Olá a todos, estamos de volta então às vídeo-aulas do Microsoft Excel. Neste vídeo vamos continuar a trabalhar um pouco a função lógica C, uma das mais importantes do Microsoft Excel. Neste exercício vamos então utilizar a função C para apurar o resultado de um imposto a pagar de uma viatura. Vamos então iniciar o nosso exercício na célula B3. Vamos lá. 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 adaptação bastante simples. Aplicamos-lhe em todos os limites, linhas finas a preto e vamos então agora proceder ao cálculo da coluna imposto. Deverá apresentar o resultado da multiplicação entre o valor por centímetros cúbicos e a cilindrada. Para tal vamos já utilizar uma função SE, fazemos OK e então o teste lógico dá a indicação do seguinte. Se em C4, se o valor de C4 for menor que 1250, então será o valor de C4 a multiplicar por o C10. Se não, será o valor do C4 a multiplicar pelo C11. Ou seja, se este valor da cilindrada for menor de 1200, o imposto será este valor vezes os 90 cêntimos. Se não, será este valor vezes os 4,25 euros. Se tratarmos de arrastar, vamos ter alguns problemas, nomeadamente pela fixação dos valores. Por isso, vamos voltar para trás e vamos tratar de fixar aqui os nossos valores. para isso, carregamos em F4 e aqui em F4. Para fixar, então, há um dos estes valores. Agora sim, penso que se pode arrastar e temos o apuramento, neste caso em particular, dos impostos a pagar por cada uma destas viaturas em função da sua cilindrada. Vamos só formatar aqui para a moeda e procedemos, então, à coluna redução, que deverá aparecer o valor da redução consoante a cilindrada do automóvel. Através da função SE, vamos então dar indicação que valor de redução deve aplicar. Então, se a cilindrada for menor ou igual a 1250, então o valor de redução é de 670 euros, se não, o valor de redução é de 4000 e qualquer coisa. Fazemos OK e vamos uma vez mais, para utilizarmos a técnica do arrastamento, vamos fixar as células para podermos efetuar o arrastamento. Então, neste caso em particular, temos 770 euros de redução, arrastamos e temos a redução para as restantes viaturas. Neste caso, ou é um valor ou é outro. Por último, a célula a pagar terá que ter o valor da subtração das colunas anteriores, ou seja, o imposto menos a redução. E procedemos, então, ao arrastamento e temos o apuramento aqui do nosso valor a pagar. Finalmente, mudamos o nome da ficha e damos por concluído mais um exercício do Microsoft Excel. Muito obrigado e até à próxima.